No Rio de Janeiro, começou hoje a quinta fase de flexibilização das atividades. Vamos falar com Vanessa Libori, que tem as informações. Boa noite, Vanessa. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Eduardo e para todos. Pois é, o horário dos bares, restaurantes e lanchonetes foi ampliado. Antes tinham que fechar às 11 da noite, agora podem ir até 1 da manhã. Os shoppings também voltaram a funcionar no horário normal, de 10 da manhã às 10 da noite. Em relação às praias, a prefeitura liberou o banho de mar, mas ficar na areia continuou proibido. Apesar disso, alguns cariocas descumpriram a medida. O trabalho dos vendedores ambulantes segue com restrições. O aluguel das cadeiras e a venda de bebidas alcoólicas, por exemplo, continuam proibidos. Hoje, a Guarda Municipal fez uma fiscalização intensa em toda a orla. E por medida de precaução, o Parque da Tijuca decidiu fechar as portas para a Trilha da Pedra Bonita, porque alguns visitantes não estavam usando máscaras. Mas quem quiser entrar no parque para praticar voo livre, está liberado. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libori.